Acabou por aqui hoje, hein? A cara do fera. Rony. Oi, lindo. Oi, lindo. Gostei. Gostei. Elogio também a galera toda aqui. Oi, família. Acabou de sair um vídeo novo no meu GTV do Arena Brahma 2.0. Cara, eu já vi, já ri bastante. Então, o que você tem que fazer? Arrasta pra cima ou você vai cair direto lá? Comenta, curte, dá aquela compartilhada. Eu gostei. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Quem acompanhou o reality no Perrengue viu que a LiveUp dá aulas quando o assunto é comer bem. Por isso, eu trouxe um desconto imperdível pra você aproveitar todo o mercado online da LiveUp. Você que se preocupa em se alimentar bem, produtos de qualidade, orgânicos, direto pra sua casa. Com o cupom ARTULIVEUP você tem 50% de desconto no seu primeiro pedido. Então, baixe o app e experimente o mercado LiveUp.